Feren, tive uma inspiração na última sombra de Beledar e fiz uma nova prótese de braço. Acho que essa você vai usar. Obrigada, Ren. Mas só preciso do escudo que você fez. Seus talentos seriam mais bem aproveitados em outras invenções. É um prazer fazer um novo braço que você usaria, Feren. Você me falou do desconforto e de como isso afetou sua mobilidade. Então eu pensei... Ren, não. Eu vivo com minha deficiência desde criança. Aprendi a fazer tudo, desde lutar com espadas até me vestir com apenas uma mão. Mas e se eu tiver dado um jeito no balanceamento do peso? Foi isso que você não gostou nos primeiros que eu fiz. Então acho que nossos veteranos que vão perder um braço para os nerubianos vão ficar muito gratos com a melhoria do design. Ren, eu aprendi a navegar pela vida sem próteses. Não quero ter que reaprender tudo com ela. Mas se você quiser melhorar algo que eu já tenho, um amortecedor melhor para o escudo seria uma benção da chama. Os nerubianos estão ficando maiores. E isso coloca todo o peso no ombro. Ah, é? Hum, essa vai ser difícil. Vou criar um esboço com algumas ideias e fazer umas medições. Acho que vai ser um projeto interessante. Obrigada, Feren. Continue assim. Todos da linha de frente gostaram dos aprimoramentos do novo conjunto. Obrigada, Feren. Feren. Sói.